Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal da série Como Jogar Dessa vez iremos ensinar como jogar com ele, o Murad, cara, esse herói é simplesmente muito massa, cara Também ele é muito difícil e a galera se perde muito jogando com ele É tão difícil que eu não poderia fazer esse vídeo sozinho Então chamei um dos melhores jogadores do servidor, que é o meu amigo Senhor Mooster Se apresenta aí, meu querido Eu sou o Senhor Mooster e... Salve, galera, aqui eu sou o Mooster Mano, é... Eu acreditei que agora ia Nossa, mas isso daqui é mais difícil que jogar mundial, velho Relaxa, relaxa, cara Sabe, galera, aqui eu sou o Mooster e hoje eu venho a compartilhar pra vocês o meu conhecimento sobre o Murad Bom, pessoal, pra quem ainda não conhece o Senhor Mooster Ele foi jogador profissional de Venglore Se tornando o melhor jogador do nosso servidor Ele já viajou pra Coreia pra disputar o campeonato mundial e também pra Singapura Master Tassa takes a massive chunk of damage with the Mad Mojo across the wall Can't quite get the kill but Master isn't giving up yet He wants that, he takes down the Samuel He sends him back to the Sanctuary And now Pain Gaming are diving between the turrets They do not care that you are the Korean champions They do not care that you are the favourites for the tournament And they do not care at all They take the Ace And Ace gets wrecked by Pain Gaming I talked too quickly there I was just surprised that Pain Gaming were able to take the win over Ace And equalize the series at 1-1-1 E agora ele está no Arena Alfivelo E já é um dos três melhores do servidor Ele é jogador profissional pela equipe da Nova Esports E atualmente ele faz lives todos os dias Na verdade, toda noite Lá no aplicativo da StreamCraft Estou deixando o canal dele aqui na descrição Toda noite ele está ao vivo Vai lá e segue pra você ver gameplays de alto nível Agora vamos direto pras dicas Mas não esquece Ganca o dedo aí no like Que dá uma força tremenda E se você for novo aqui no canal Clica no botãozinho de inscrever-se E ativa as notificações Se você tem alguma dúvida relacionada ao Arena Alfivelo Por favor, comenta aqui abaixo Que iremos tirar sua dúvida em um vídeo, beleza? Então vamos lá pessoal Pra iniciar, nada melhor do que falar primeiro Das suas habilidades Então o Musto aí vai dar um breve resumo De como funciona cada uma das habilidades do Murad E sua passiva Pode falar, Musto Bom, a passiva funciona A cada tech básico Ele ganha um stack Quando você completar quatro stacks Você vai liberar soltamente E nesse curto e pedido de tempo Que vai durar exatamente cinco segundos Você vai ganhar cinco por cento de dano adicional A primeira habilidade dele Você vai utilizar ela três vezes A primeira vez você vai dar um dash A qualquer direção que você quiser E vai dar um pequeno atornamento A segunda vez Você vai dar outro dash E vai dar um pequeno atornamento E na terceira vez que você utilizar ela Você vai voltar ao ponto inicial Quando você usar a segunda habilidade dele Você não sofrerá dano Nem controle grupo Além disso Quem estiver dentro da área Sofrerá dano E também Quem ultrapassar a barreira Sofrerá dano Em slow redução da armadura Para você utilizar o ultimate do Murad Você precisa da passiva ativa Quando o ultimate for usado A Murad não sofrerá dano Nem controle grupo Essa habilidade tem dano em área adicional Mostra eu gostaria de tirar apenas uma dúvida aqui com você Que muitas pessoas tem essa dúvida Eu também tenho Que é o seguinte Aqui na descrição está falando 50% de efeito de roubo de vida São aplicados Mas minha dúvida é o seguinte 50% de roubo de vida Esse roubo de vida Esse 50% do dano causado Quer dizer que se eu tiver na minha build Só itens de dano De crítico De velocidade De ataque Nenhum roubo de vida E na minha arcana também Nada de roubo de vida Só de eu causar aquele dano Eu já vou recuperar esse life Ou preciso de arcana e build Não mano Se você não tiver arcana Item de roubo de vida Você não vai recuperar Absolutamente nada Na ultimate De vida Bom pessoal Falamos sobre as habilidades E agora O assunto é Arcanas Que é algo que todo mundo Pergunta E agora o Muster Vai tirar todas as dúvidas Da galera Começando pelas Arcanas vermelhas Muster Qual arcana É recomendada Da vermelha Para o Murad Bom Na vermelha O que faz ser 10 de massacre Que proporciona 2 de dano E 3.6 De perforação De armadura Em cada uma Perfeito Então o Murad Vai utilizar 10 Arcanas Vermelhas De massacre Beleza então E a roxa Qual ele vai utilizar Você vai fazer 10 ladrão Que proporciona 1.6% Roubo de vida Que comba Com tua ultimate Perfeito então Então tá aí pessoal Da roxa Que vocês farão aí Todas as 10 ladrão Beleza Que é o necessário Para a sua ultimate Para que você consiga Aquele roubo de vida Que vai te manter vivo Na briga E agora vamos falar Da última arcana Que é a arcana verde Qual arcana Ele precisa aqui Você vai fazer 10 ferrão Que te dá 0.9 de dano De ataque E 6.4 De perfuração De armadura Perfeito Então pessoal Da verde Vocês farão aí A ferrão Que vai dar Dano de ataque E perfuração De armadura Todas as 10 Pronto pessoal Já falamos Das arcanas E agora Não podíamos Deixar faltar As builds Do murad Agora o muster Vai mencionar Quais são Os itens Da build Recomendada Para o murad Vamos começar Aqui pela caça Pode dizer aí Muster Qual item Devo colocar Como primeiro item Para o murad Então você faz Ladrão de Que custa 1350 gold De primeiro item Beleza Então o primeiro item É o ladrão De almas Agora fala aí Muster Qual será O segundo item De movimentação Qual será A bota Recomendada Para o murad Mano A bota Você tem que fazer Bota Speed Porém Tem gente Que usa Bota dourada Bota sônica Bota de defesa Mágica Ou bota de armadura Mas eu não recomendo Porque tipo O murad É um herói Muito squishy Então tipo Não adianta Você fazer Uma bota De armadura Ou uma bota De defesa Mágica Que não vai Adiantar Nada Para você Porque você Não é um herói De teamfight É um herói De poke Então tipo Você faz A bota Attack speed Para você Estacar mais rápido Nos bichos Da jungle Para você Fazer o combo E dar o máximo Perfeito Perfeito Então pessoal A bota Utilizada Será então A botas De guerra Como o muster Falou E faz todo sentido O murad Não é Herói De ficar no meio Da TF Herói de poke Você vai até a jungle Pega os stacks Volta na briga Utiliza ultimate E vaza de lá O mais rápido possível Então Botas de guerra É a utilizada E agora diz aí Muster O terceiro item O que faremos Rompe fileira Rompe fileira Beleza Vamos colocar aqui O rompe fileira Como O primeiro Quer dizer O terceiro item E aí o quarto item O que vamos colocar Você vai fazer A besta Que a besta Ele É um item Muito bom Para o murad Por causa De que ele Comba com a ultimate Que a ultimate Dele Recupera 50% De roubo de vidro Se adonar Tuas cercanas Ou build Perfeito Então Tá aí A besta É o quarto item E agora O quinto Vamos colocar o que aqui Você vai fazer Dente Efenry Pronto Beleza Tá aí O dente Que vai conceder 200 de dano De ataque Já tá colocado E o último item O que vamos colocar aqui Muster De último item Você vai fazer Muramassa Beleza Vamos colocar aqui O Muramassa E daí Quando você terminar Todos os itens Daí você tem Um gol de extra Tá lá Te game Eu recomendo Você vender a bota E fazer E fazer Um glória ancestral Ah Então No final do jogo Quando a build Já estiver completa É indicado Vender a bota E Colocar Uma glória Ancestral Correto Exatamente Exatamente Quando você tiver Feito Todos os itens Se tiver lá No late game Você vende a bota E faz um glória ancestral Por causa De que você morrer Você vai Renascer E você vai A skill E você Praticamente vai Sair vivo Daí se você Ser mais experiente No jogo Você vai Fazer a glória ancestral No lugar da bota Daí você vai morrer Vai vender a glória ancestral E vai fechar A fúria de Hércules Daí você vai Nascer E já com A passiva do item Da fúria de Hércules Ativado Então Tipo Você Se você tiver Em fight E tem dado Uma trollada Ou você tiver Dado um poke Daí os caras Te pegou Na volta Você vai Nascer Com glória ancestral E vai nascer Com um shield enorme E seguramente Se tiver O time do outro lado Te ajudando Você não vai Vai sair vivo Perfeito Então Perfeito Demais Cara Que baita Dica Do senhor Muster Galera Só recapitulando O que ele falou Como ele disse No final do jogo Se já tiver Com a build Fú Você pode Fazer o seguinte Vender a bota Como ele acabou De mencionar Comprar A glória Ancestral Para quem não sabe Esse item aqui Após você morrer Você vai reviver Logo em seguida 40 segundos Depois O tempo é curto Mas olha só Essa dica De ouro dele Nesses 4 segundos Antes de você morrer Depois de você comprar A glória Ancestral Você já deixa Aqui como pré compra Já indicado A fúria de Hércules Porque é o seguinte No momento que você morrer Antes de reviver Nesses 4 segundos Você tem que ir na loja Vender a glória Ancestral Voltar E na tela Ali já vai estar Aparecendo a fúria De Hércules E você compra rápido Essa fúria de Hércules Ela faz o seguinte Esse item Ele faz o seguinte Quando você tiver Com 40% Ou menos De life Você vai ganhar 40 pontos De ataque Além De um escudo Que vai durar 8 segundos Então esse item Vai te ajudar A sair Da briga Ali porque no momento Que você for reviver Os caras já vão estar Te esperando Então a fúria de Hércules Vai te ajudar Nesse momento Só que claro É como ele falou Isso é quando você tiver Mais experiente no jogo Porque você tem que fazer Isso muito rápido É só 4 segundos Então você não pode Perder nenhum instante Perfeito Então tá aí galera Essa é a build Recomendada Para o Murad Pelo nosso amigo Senhor Booster Pessoal o seguinte Já falamos de muitas Coisas aqui nesse vídeo Porém tem algo Ainda que é muito Importante Principalmente Quando você chega No ranking Diamante Diante Que tem o que O draft Que é as seleções De heróis Com banimentos Você sabe o que O herói adversário Tá escolhendo E tudo mais Então nesse momento É muito importante Que você saiba Qual será a sua escolha Para não fazer um erro E acabar perdendo o jogo No draft Então agora O Mooster Vai explicar pra gente Quais situações de jogo Você deve pegar o Murad E quais situações de jogo Você não deve escolher Esse herói Para ir na jungle Pode falar É muito bom Murad Por causa de que ele chega Dá o poke Mata ele E se não matar Deixou com um de HP Daí Estacou de novo Volta e matou ele Tá ligado Na ultimate Então isso aí Você tem que pegar ele Contra herói squishy Tipo se tiver Uma decena de jungle Ou se tiver Um jungle Que tem pouca vida Ou solo lane Que tem pouca vida Porque tipo assim Se você pegar ele Contra por exemplo Tank Ou um surf na jungle Ou um herói tank Você vai dar o poke Você vai dar o poke Você não vai matar ele E não vai deixar Muito logo o cara E dá tempo pro cara Se sabe jogar Ele vai te esperar na volta E vai te matar E você vai ficar Totalmente vulnerável Porque você não tem skills Para sair Ou correr E você vai sair andando Então tipo O cara vai te matar Muito fácil Por isso que é bom Pegar ele Quando você Já viu a composição Inimiga Ou tem Ou viu o cacetodo Entendeu Tipo É muito bom Pegar ele contra squish E não contra tank Praticamente isso Perfeito Ótima dica Então como o muster Acabou de falar Não vale tanto a pena Você pegar aí Um murade de cara E acabar revelando Para os seus adversários Qual é O seu jungle Dessa forma Eles vão pegar ali Heróis tanks Vai colocar uns Fs jungle Que vai aguentar Um pouco mais de porrada Isso vai complicar Um pouco sua vida O bacana é você deixar Por último o pique Como ele falou Porque mesmo que eles tenham aí Um ADC na jungle Que é um meta Você vai conseguir Calterar facilmente Vamos lá pessoal Já falamos aqui Sobre quase tudo Esse é o último tema Que é rotação E agora o seu muster Vai mostrar para vocês Como você deve jogar Na jungle Com murade Onde você deve começar Onde vai ser o seu Primeiro gank Tudo mais Questão de tempo De dragon Que é muito importante Também Então ele está ali Começando No lado esquerdo Eu vou deixar ele No comando Pode passar todas as informações Seu muster Mano Bom Começa sempre no blue Tenta garantir outro blue Sempre que dê Por causa de que Murade é um personagem Que utiliza muita skill Tipo você precisa dessa skill Para causar a maior parte Do teu dano Então tipo Você dá Completamente um click Wave full na jungle Quando você está jogando Na jungle Tipo tenta sempre Olhar as lanes Como que está indo Tipo se Se dá para Mesmo você ter pegado o blue Aqui e o cara está low Aqui Você vem E mata ele Tipo na tua skill Que é muita movilidade Daí chegou ali Dia B O cara estava low Eu matei Daí se não der Você volta Começa a formar jungle De novo Forma os bichos Pega teu nível 4 Vai lá para o teu head Nesse bicho aqui É muito bom você Utilizar ele Para vir aqui Você dá os dash E ultou mano Porque o cara Que estava aqui Na side lane Voltou Daí você termina De fazer o bicho Daí você vem De novo aqui Daí tem que sempre Ter cuidado aqui Por causa de que Se você acabou aqui O jungle também Pode acabar aqui Então tipo Não mete a cara direito Por causa de que Se você meter a cara Você Tipo se você está Contra um sec Por exemplo Você vai morrer mano Porque a murade É muito squish Então tipo Tem que ter Esse cuidado aí mano Você nunca pode De meter uma Um face check Tá ligado Então você estaca E tipo assim mano Fica sempre no poke Tá ligado Fica sempre Utilizar o passarinho Aqui Para Estacar Dar os dash E pokear Tá ligado Daí Volta Normal Daí outra dica Mano Você nunca Mano Mas Piro nunca Mano Você estata um dragão Você sempre Tem que Esperar os caras Estatar um dragão E você vai E Faita Ou poca Ou tenta roubar Porque se você Estatar um dragão Você vai ficar Tancando o dragão Daí você vai perder vida Daí tipo mano Murade não tem vida Chá praticamente Então tipo Somente se você For para Tipo Para se tacar no dragão E pokear Tá ligado Daí é bom Mas tipo Para se for para Fazer o dragão Te ver Com teu time jogando Daí você fala Bora fazer o dragão Mano Nunca é bom Mano Você estatar o dragão E tankar ele Porque daí Chega Você Toma Você Gastou Tua skill Para fazer o dragão Daí os caras chegam E te matam fácil Mano Porque você é um personagem Squish Que não tem vida E você não vai ter skill Para correr Ou fugir Então além disso Se você está aqui No convívio do dragão Os caras chegam Imagina Eu estou fazendo o dragão Daí os caras chegam Eu temi um surface Daí eu vou correr Olha para onde eu corro Eu gastei os 10 aqui Daí Chega um O solene aqui E me mata Mano Eu já vou Tá low Não vou estar com essa vida aqui Porque você vai estar Tipo Metade da vida Os 80% de vida Você vai correr E o cara vai te pegar Aqui e você está morto Mano Porque você Tipo Se voltar para a sombra Você vai voltar No convívio do dragão Então tipo Você nunca está Tão um objetivo assim Ou também Esse daqui Mano Esse daqui É bom para caralho Também Para você estacar E dar os dash Daí você pokeia o cara E volta Mano Mas sempre tem que ter cuidado Mano Quando fazer esse daqui Esse daqui É mais agiscado Tá ligado Porque se você não tem visão daqui Desse mato aqui Ou sei lá mano Desse mato aqui Você vai pokeia o cara E tipo Se tiver o jungle contra Ou tiver o jungle inimigo Você vai voltar E o cara vai te esperando aqui Mano Daí você está morto Então tipo Isso daí Não é bom Sempre você fazer sozinho Tá ligado Foi bom fazer Tipo Contra o suporte Te dando visão Que é muito importante Sempre demorar De ter visão Tá ligado Tipo Porque se você vai fazer Você vai pokear Se agressivo Você tem que ter visão Dos caras Onde que eles estão Porque se você faz Uma praia desse E daí Como eu falei Você volta na sombra Daí esse cara Está te esperando Mano Você está morto Tá ligado Você só aceita Você não vai fazer nada Morreu Perfeito Então ele falou Sobre tudo Que deve saber Sobre o Murad Eu acredito Que agora O restante Vai ser com vocês É praticando Estudando Não é isso Senhor Buster? Não mano Isso é tudo Acho que não Decide nada Tipo Passei todo o meu conhecimento Sobre o herói Então tipo Somente queria agradecer A galera que Chegou até o final Do vídeo aí E tamo junto Então é isso Pessoal Obrigado demais A quem assistiu Esse vídeo Até aqui Eu só gostaria De dizer uma coisa Interessante A vocês aqui Tá vendo Essa skin aqui Do Murad Que custa quase 700 tickets É rapaz Essa skin é muito bonita Pois bem Irei presentear Um de vocês Com essa skin Mas como Jeff? Seguinte No decorrer Desse vídeo Deixei algumas pistas Pista para o que homem? Uma pista Para você montar Um enigma Quem descobrir Esse enigma Primeiro E comentar Aqui abaixo Junto com o seu nick Logo em seguida Vai ganhar Essa skin Beleza? Como o Youtube Aí tem tempo De comentar Então saberei Quem comentou Primeiro Se alguém descobrir E a galera Começar a copiar Não adianta Só quem descobrir Primeiro Esse enigma Vai ganhar Essa skin Mas já adianta Não vai ser algo Fácil não Vai ter que usar Muito a cabeça Para descobrir Esse enigma E faturar Essa skin No momento Que você comentar Pode ficar tranquilo Que em algumas horas A skin Já vai estar liberada Em sua conta Não esquece Comenta aqui abaixo O enigma E comenta também O seu nick Da forma exata Que está no jogo Que eu vou te adicionar Como amigo E mandar a skin Para você Beleza? Não esquece De avaliar esse vídeo Esbagaçar o dedo do like Que ajuda muito Se inscrever no canal E visitar aqui Na descrição O canal Do Sr. Muster Lá na Streamcraft Ele faz live Todas as noites É só colar lá E aparecer E meu canal Da Streamcraft Também está aqui Na descrição Vamos ficando por aqui Até a próxima Tchau Falou A segunda vez Você Não Peraí Não A primeira habilidade dele Vou fazer o seguinte Para você ficar mais ainda A vontade Eu parei a gravação E agora vamos em off Mas fala como se estivesse gravando Mas não está gravando Só está eu e você Vai falar de atleto E na terceira vez Que você utilizar ela Você vai voltar Ao ponto inicial Ficou ótimo Bora, bora Grava, grava Já gravei Ficou ótimo Vamos para a próxima Ficou ótimo 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 Ficou ótimo